As empresas brasileiras entenderam o que é usar a nuvem? Sem dúvida, Ana. Acho que existe uma grande tendência mundial que o nosso país abraçou, que é ser mais rápido, ser mais ágil em tecnologia, usar a tecnologia de outra forma, mas principalmente estar mais próximo do cliente. Hoje em dia, para você estar mais próximo do cliente, você tem que ser digital, você tem que ter uma camada de inovação em tecnologia, e a nuvem é o grande habilitador disso. É com a nuvem que você consegue ter projetos mais rápidos, para estar mais próximo do cliente, para conhecer melhor esse cliente. Quando a gente fala de nuvem, há várias empresas usando no e-mail, no CRM, mas as aplicações críticas, elas estão indo para a nuvem? Sem dúvida nenhuma. O que as empresas perceberam? O foco é o cliente, o foco é atender bem o cliente. Todo esse movimento disruptivo que a gente vê hoje no mercado, as startups que estão surgindo, o que elas oferecem no final do dia? Uma grande experiência para o cliente. Quando eu chamo um transporte, quando eu faço uma aplicação pelo meu smartphone, eu estou tendo uma excelente experiência. E os bancos, as seguradoras, toda empresa hoje em dia, está à mercê dessa transformação digital, levada pela era do cliente, por estar mais próximo ao cliente. Então elas entenderam isso, e elas sabem que o caminho para essa agilidade é a nuvem. Por quê? Com a nuvem, elas têm uma infraestrutura confiável, segura, rápida para entregar aplicações para estarem próximas do cliente. E aí elas podem se dedicar ao que elas fazem bem. Serviços de investimento, aplicações, seguros, o que seja a indústria delas. A grande complexidade da nuvem é fazer a integração com os sistemas legados. Como é que isso está funcionando? Quer dizer, como é que as empresas estão entendendo que é necessário integrar os seus sistemas antigos com os sistemas novos que estão surgindo na nuvem? Olha, o nome da bola-chave aí, o grande nome da vez, é padrões abertos. Então a indústria de tecnologia já entendeu isso, ela sabe que precisa de padrões abertos, de APIs, as famosas APIs, que permitem interligação entre esses sistemas. Todos os grandes sistemas, os grandes provedores de nuvem hoje em dia, usam padrões abertos, usam APIs para se interligarem. Então essa é a grande beleza da coisa, você poder juntar vários processos de negócios e, portanto, vários sistemas em um só, através de APIs, para oferecer uma grande experiência para o seu cliente final. 2017 está sendo um ano desafiador para ser esforço? 2017 está sendo um grande ano, a gente está muito otimista com o Brasil, com tudo que está se construindo no nosso país e com esse foco das empresas em servirem melhor aos clientes. Como que funciona esse modelo? O nosso modelo é de atender os nossos clientes, com tecnologia, com inovação, com uma camada de agilidade para as plataformas tecnológicas deles. E eu acho que as empresas brasileiras perceberam que hoje em dia elas concorrem em padrão mundial, em padrão global e elas precisam então abraçar o que melhor existe de tecnologia no mercado. É possível ser digital sem pensar no uso da nuvem? É possível, mas vai te dar um trabalho e vai levar um tempão. Então é por isso que as empresas estão adotando a nuvem como esse caminho mais rápido, esse atalho para a inovação e para o digital. Por que o Brasil é o número um da Salesforce em crescimento? Existe muito interesse nas nossas soluções, existe uma estratégia muito contundente das empresas brasileiras de buscarem essa proximidade do cliente, de conhecerem melhor o cliente. E também existe uma necessidade de se transformar digitalmente para estar próximo desses clientes. Então tudo isso leva a um caminho bem interessante para a Salesforce aqui no país. As clientes entenderam que comprar de novos fornecedores é importante? Sim, a gente vê isso através de várias indústrias. Você vê indústrias clássicas como telecomunicações, bancos, seguradoras e até as startups. Todas elas têm usado esse caminho para a inovação e para estarem focadas no seu negócio principal e deixarem outro fornecedor cuidar da infraestrutura e de outros sistemas.